Como que você conseguiu perder a etiqueta no programa chamado A Fazenda? Não, mas aí vou te falar, não acho que eu perdi a etiqueta, não. Eu acho que na realidade é assim, eu não perdi o lado humano. Porque independentemente de você ter, de eu trabalhar com boas maneiras, bom comportamento, boas atitudes, não deixo de ser um ser humano. Então desde a primeira Fazenda, 2001, eu sempre deixei claro, né, quando as pessoas falavam, não, mas você tem uma imagem sua uma hora coçando o nariz. Claro, como todas as pessoas têm. É que na realidade ninguém está sob as câmeras 24 horas por dia. Sim. Então a gente tem momentos reservados, a gente tem lavabos, banheiros e coisas onde você vai. A primeira foi em 2001, 2009, não foi? 2001, 2001, não, 2001 foi quando eu comecei com a Claudete, 2009. Ai, que susto! É isso mesmo, 2001 foi quando eu comecei com a Claudete na TV. Sim. E aí as datas emblemáticas aí. Então, e aí, sabe, qualquer pessoa, assim, a Rainha da Elizabeth também solta um ponto. Lógico! Ela também mostra a virilha. Claro, a diferença é que ela não está sendo observada quando acontece isso. E isso também não acontecia na minha vida até eu estar ali em exibição no reality show. E aquela história, eu não consigo achar que é, que ser elegante ou ser isso ou ser aquilo é permitir que o outro deboche de você. Ou que o outro faça graça se você não está achando graça. Ou que o outro te faça o tal do bullying que está tão em voga sem que haja uma resposta. Porque eu acho que as coisas têm que ser claras, entendeu? A única diferença, foi até um comentário do Mion, quando eu estava na edição lá, Nova Chance, que eu tive aquela... 2017. 2017. Que eu tive aquela tretona lá e que eu fui provocado pra isso. Porque a ideia também, eu acho que eles tinham meio um foco de me provocar pra ver até onde chegava. E aí o Mion fez, ele tinha aquele quadro que ele fazia, aquelas imagens, com as leituras junto com o Mionzinho e tal. E quando eu saí, que eu ouvi as coisas todas, ele falou assim, cara, ele teve um quebra-pau fenomenal, ele não falou um palavrão. Então, de repente, é meio isso, quer dizer, eu não deixo de manifestar quando eu me sinto injustiçado ou... Sabe, porque não dá, não adianta, é muito hipócrita você dizer que numa hora que está todo mundo com sangue lá, subindo, e a cabeça, que você vai dizer... Por favor, pare de me agredir, faça gentileza, agir, de não me dirigir palavras tão desagradáveis. Ah, para, ninguém. Posso me fazer um comunicado? É, por favor, eu estou extremamente... Estou assas desagradado com sua postura, por favor. Não existe, não existe.